E aí, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu dou risada aqui porque toda vez eu falo seja bem-vindo a mais um vídeo. Acho que é costume de tanto ver, assistir os canais no YouTube, acaba pegando o jeito inconscientemente da maneira que as outras pessoas também falam. Então, é interessante, né? Nossa mente, ela aprende por olhar e, sei lá, ela pega, é tipo um vírus invisível que a gente, um contamina o outro aí com os jeitos, os trejeitos, as frases, entre outras coisas que o cérebro vai colocando aí, vai montando um software mental aí. Bom, tirando aí a filosofia à parte aí da maneira de se expressar, hoje estou com uma versão aqui do Ubuntu, mais um dos seus flavors, os sabores do Ubuntu. Eu já fiz diversos vídeos aí com diversas versões do Ubuntu e o vídeo de hoje é o Ubuntu Studio. Ele é a versão 16.04, não é a mais atual, porém essa aqui também tem suporte, se eu não me engano, até 2020, 2021, por aí. E também a arquitetura, desta vez eu instalei a arquitetura 32-bit. Tem a arquitetura 64 também, tanto na versão 16.04 quanto da 18.04. Então, eu fiz no 32-bit, porque tem gente que prefere utilizar esse tipo de versão. E eu resolvi instalar para ver como é que está, como é que funciona, quais são as limitações, algumas das limitações, e se tem alguma vantagem. Uma coisa que eu esqueci aqui de ver, é com quanto o sistema está iniciando aí, consumo de memória, eu nem vi, né. Mas eu vou ver agora como é que está, não vai ser assim, né, uma... Não vai dar exatamente como que está o consumo, mas pelo que eu vi agora aqui, 427 de memória RAM ele está consumindo. Então ele está consumindo bem pouco. O que eu tenho aberto aqui é o meu gravador de vídeo, somente. E o terminal, e só o sistema aqui, não tem nada mais aberto. Está o sistema original, como ele foi instalado aqui. Então, consumindo apenas 427 megabytes de memória RAM. Bem levinho, né, não sei se é porque ele é 32-bit, que é um pouco mais leve. Não sei dizer, não sei, não testei essa versão 64-bit para saber. Então ele é bem levinho. Bom, a instalação dele aqui é tranquila, assim como as demais versões do Ubuntu. Eu achei que demorou um pouco mais para a instalação dessa versão, talvez porque ele vinha com muitos aplicativos aí. E depois que instalei o sistema, teve uma atualização, mas não foi grande. Foi cerca de 400 megabytes aqui. E o sistema funcionando ok. Uma diferença nessa versão aqui é que ele, na hora de inicializar o sistema, ele te dá a opção de dois kernels. Tem o kernel comum, que costuma vir aí nas versões do Ubuntu, e tem o kernel low latency, que ele é um kernel de baixa latência, que ele é indicado aí para quem trabalha com multimídia, com renderização de vídeo, com programas que exigem mais do hardware. Então, é um tipo de kernel que ele foca mais no que você está fazendo no momento. Ele não distribui, tipo, o kernel não se divide em diversos, não trabalha em diversos aplicativos ao mesmo tempo. Ele foca uma atenção em apenas um aplicativo, em cada momento. É mais ou menos isso. Eu não sei explicar direito, mas é mais ou menos isso. Então, você pode iniciar através de dois kernels. Aí fica, depende do que você, para que você vai usar o sistema no momento, você pode iniciar por um kernel ou por outro. Se eu digito aqui o name, tá? Aí você vai ver aqui o tipo do kernel, né? Versão dele, 4.15. Aí ele fala que é o kernel low latency. O Ubuntu e tal. A versão 32-bit. Beleza? Então, bem simples, né? O Ubuntu é um sistema bem fácil de utilizar. Tanto para atualizar, quanto para instalar programas. E a diferença desse sistema aqui, o Ubuntu Studio, é que ele vem com muitos aplicativos aí, tanto para a parte de fotografia, de música, vídeo. E desenho também, né? Então, é... Eu nem sei se eu falei, né? Mas esse aqui, ele vem com a interface gráfica do XFCE. Eu fiz algumas alterações aqui na barrinha. Ele não vem assim originalmente. Eu dei uma personalizada aqui. Eu acho que nem precisa mostrar muito aqui, né? Sobre o painel. O XFCE é a mesma coisa. As ferramentas dele. O que muda mais aqui mesmo, são os aplicativos que vieram com ele. Aqui na parte de... Aqui é o menuzinho dele. Aqui na parte de áudio, você vai ver que tem um monte de coisa. Muitas ferramentas, algumas bem complexas. Pelo menos à primeira vista. E eu acho que para utilizar elas, você precisa se dedicar um tempo aí para aprender, para estudar esses aplicativos. Para quem mexe com áudio, para quem toca música, mexe com instrumentos, eu acho que vai ser... É um parque de diversões aqui. Para você plugar seu instrumento no computador e adicionar efeitos, fazer gravações e... ele digitar, ele... Tem ferramenta para caramba aqui. Eu não irei abrir... Os aplicativos, porque pode ser que esses aplicativos de áudio, eles interrompam o som da gravação. Eu percebi que na hora que eu estava testando eles, eles paralisavam o meu áudio que estava tocando música aqui. Então, pode ser que ele paralise a gravação. Então, por isso, eu não irei abri-los, mas irei mostrar aqui alguns aplicativos. Eu pesquisei um pouco sobre eles na internet. Por exemplo, aqui, áudio e utilidades. Esse aqui de três é um programinha para você... Colocar tags na música. Tipo, você colocar o nome do artista, o nome da música e tal. Quando você compõe um som, você quer colocar os tags nela. Tem alguns tutoriais na internet ensinando a utilizar. Parece ser bem simples. E então, aqui na parte de efeitos, tem esses aplicativos aqui. Eu creio que eles estão disponíveis em todas as versões do Linux. Tem uma versão do Fedora também, que é focada em multimídia. Eu testei uma versão. Tem até uma versão que eu fiz aqui no canal, no ano passado. Mas eu vi que alguns aplicativos não abriam. Pelo menos aqui no meu computador. E aqui nessa versão do Ubuntu Studio, ele parece que está funcionando melhor. Os aplicativos abrem, praticamente todos abriram. Teve um só aqui, eu acho que... Na verdade, ele parece que não abre, mas talvez quando você clica nele, ele apenas ativa. E também tem outra coisa. Existem alguns aplicativos que eles funcionam somente em conjunto com o outro. Por exemplo, o servidor de áudio, o Jack. Eu não entendo muito bem, mas parece que alguns aplicativos só funcionam quando ele está ativo. Eu não entendi direito. Então, talvez por isso, algum aplicativo dá a impressão de não ter aberto. Mas a maioria, praticamente todos abriram normalmente. Então, aqui está na parte de você adicionar efeitos. Eu já utilizei esse Haka Rack aqui. Haka Rack, né? Ele é legal. Quando você pode adicionar efeitos no som. Eu testei aqui com o microfone. E eu adicionei os efeitos no microfone na hora que eu estava falando. Que eu achei bem legal. Dá um, tipo, para você cantar, ele dá uma sustentação maior na voz. Então, fica mais fácil de cantar. Mesmo você não cantando muito bem, ele dá uma ajuda, sabe? Dá uma sustentação. Entre outros efeitos que você pode adicionar. Tanto o instrumento quanto o microfone. Entre outras ferramentas dele aqui. E esses outros aplicativos aqui para adicionar efeitos. Depois tem aqui em instrumentos. Tem alguns sintetizadores. Você pode utilizar aí, tanto, acho que, com o teclado, guitarra, violão, sei lá. Você, então, pode... É tipo uma pedaleira, eu acho. Talvez seja isso. Eu acho que pedaleira seria tipo no efeitos. E aqui no instrumento, você adiciona sons. Não sei, né? Mas aí tem que... Tem alguns aplicativos aqui que são bem... Cheios de recursos. E aí, depois, aqui a parte de midi. Tem alguns aplicativos também. Bastante coisa. E depois, mixer and card control. O que é isso aqui? Aqui é para você controlar os controladores do som do sistema. Tem tanto controle do pulse áudio, que é o controle comum dele. E depois tem aqui alguns outros controladores. Eco, fado, fado. Entre outros aqui. Eu pus o equalizer e eu instalei. Mixer. Então tem esses outros aqui. Para configurar o som do áudio aqui. E depois aqui nessa parte. Que tem mais alguns aplicativos relacionados ao áudio. Bastante coisa, hein? Então, aí para quem gosta de áudio, quer trabalhar com áudio, quer aprender sobre isso. Eu acho que aqui é um prato cheio para começar a aprender sobre isso. Aí depois, na parte de gráficos. Eu tenho aqui a parte de fotografias. Também com esses programas aqui. Bastante. Rápido, foto. Esse aqui eu não conhecia. Deixa eu abrir aqui. Não sei se é para abrir. Abriu. Não, acho que é para você transferir dados, tanto de vídeos quanto de áudios, para de pasta, de uma pasta para outra. Talvez seja isso. Acho que é um jeito mais fácil de transferir. Não sei como funciona. Nem vi como funciona a maioria dos programas aqui. Só dei uma olhada por cima. Tem esse stangle aqui, que eu não lembro o que que é. Sobre stangle. Ah, para capturar e gravar a imagem da webcam. Bom, enfim. Tem esses aplicativos aqui relacionados à fotografia. Tem tanto o visualizador de imagem e alguns editores de fotos. Depois aqui tem o utilitário. Tem as fontes. Programa para escanear. Esse é a Gave aqui. Eu não lembro o que que é. As cores. Aí depois tem aqui, tem o Blender, o Gimp, fontforge, Inkscape, Ucrita, MyPaint, Scribos e esse Simfig Studio. Que se eu não me engano, ele lembra o Gimp. É aí, ó. Parece o Gimp, né? Deve ser um editor aí, né? De tipo o Gimp. Eu acho. Bem parecido. Pelo menos olhando assim as ferramentas que ele traz aqui. Eu acho que dá para você editar alguma coisa aqui embaixo também. Editar vídeo junto com a foto, eu não sei. Né? Essa ferramenta aqui embaixo. Mas aparentemente ele é tipo um Gimp aí. É a primeira vez que eu vejo também Simfig Studio. Na parte de gráficos é isso. Na parte de vídeo e produção. Blender, esse DVD, LG é para gravar, editar, não gravar, copiar, DVD, CD. Editor de legendas, Cadê Live, OpenShot, PTV. E o PTV e o Cadê Live são editores de vídeo. Esse aqui é um gravador de tela. E esse aqui é um outro gravador de tela que eu instalei. Esse aqui veio para o padrão. E um outro gravador de DVD e CD aqui. E esse X de rádio. X de rádio. Ah, é um tocador de vídeo. Aí depois. Vídeo de produção, né? E aqui depois acessórios. Que aqui já são alguns programas comuns do sistema. Que costuma vir nas outras, com os outros Ubuntu, com os outros sistemas. São mais aplicativos aí, tipo padrão do sistema. Aquele também mede a quantidade que eu estou utilizando aí do sistema. Mostrar todos os processos, tal. Localizar, executar. Taxa de atualização. Mostrar todos os processos. Não é isso. Eu queria ver um negócio aqui. Bytes privados. Bom. Não estou achando que eu queria mostrar aqui. Mas beleza. Aqui é o gerenciador de tarefas. E é isso aqui nessa parte, né? Aqui são programas comuns do sistema do Linux. Na parte de educação. Escritório ele vem com alguns aplicativos aí. LibreOffice. Vitor LibreOffice. Internet. Ele vem com o navegador apenas com o Mozilla Firefox. Aí eu instalei o Chromium. Então, uma das desvantagens de instalar a versão 32-bit é que não é possível instalar o Google Chrome. Ele funciona apenas na versão 64-bits. E o Skype também. Parece que só funciona na versão 64-bit. Entre outros programas aí que já não funciona na versão 32-bit. Então, para quem utiliza, o sistema funciona muito bem na versão 32. Porém, tem alguns limites aí. As vantagens, acho que ele economiza... Acho que ele... Pode ser que você economize... Não gaste... Não consuma tanta memória RAM. Como as outras... Como a versão 64-bit. Talvez seja isso aí. Né? Então... Mas para quem gosta do Google Chrome, pode utilizar aí o Chromium que é bem parecido. E funcione aqui na versão 32-bit. Está aí através do gerenciador de programas aqui que é o... O Gnome Software. Né? E... Aqui o programa Internet DJ Consolo. É um programa que faz DJ aí. Aí jogos, eu instalei alguns. Tem um jogo legal aqui. Legal. É bacaninha. É de trem. É um simulador de trem. Open... Open... BVE. É um joguinho legal aí. Para você, quem gosta de pilotar um trem. Eu já consegui descarrilhar o trem. Estava 100 por hora na curva e ele tombou. E aí fica parado lá. Aí você tem que desligar e ligar de novo para começar. É meio bugado. Mas é bacana. A buzina dele é meio... O som meio... Lembra aqueles... A qualidade do som lembra aqueles jogos do Nintendinho. Oito-bit. Não é tão boa a qualidade. Mas a velocidade na hora que o trem está andando. Dá uma impressão legal assim. De... De movimento. Bom. Aí eu instalei alguns outros joguinhos aqui. Nada mais nada assim de... De tão diferente. Só que eu percebi outra coisa que... Eu percebi que... Algumas distros do Linux tem jogos que estão no repositório. Os jogos que estão nos repositórios. São diferentes. Os jogos que eu encontrei... Alguns jogos que eu encontrei lá no Arco Linux. São no Manjaro. No repositório de jogos. Não encontrei nos repositórios do Ubuntu. E vice-versa. Alguns estão aqui. E não estão em outras. Interessante isso. Eu achei que fosse parecido. Meio padrão aí. Mas não. Existem jogos e também programas. Pode ser que não encontre todos. Então... Talvez você... Se não tiver no... Na central de programas... Você precisa instalar de outra maneira. E aqui... São os tocadores de áudio. Eu instalei esse Fubar aqui. 2000. É um tocador de áudio bacana. Eu utilizo ele no Windows. Eu gosto da qualidade dele. É bem simples. Porém... O som é muito bom. E prático de utilizar. Aí eu instalei aqui na versão do Windows. Para ver como que ele é. Não sei se ele vai abrir aqui. Será que vai abrir. Ele demora um pouquinho para abrir. É uma outra coisa que eu reparei. Que ele demora um pouquinho mais para abrir alguns programas aqui nessa versão. Não sei por que. Acho que depende do kernel que eu estou utilizando no momento. Se eu estou utilizando o kernel normal. Aí ele abre mais rápido. Se eu estou utilizando o kernel no Aula Tense. Parece que ele demora um pouco mais. Mas se eu estiver utilizando o outro programa. Olha lá. Abriu. Demorou né? Para abrir. Aqui ó. Então o aplicativo Fubar. É um tocador de áudio. Parece que a interface dele aqui é um pouco mais bonita do que lá no Windows. No Windows é um pouco mais simples. Vem aqui. Mas você pode configurar ele aqui. Tem bastante coisa para configurar nele. A parte de preferências. Isso aqui. Pode ver que é bem simples. Mas tem bastante coisa aqui. Então aqui o Fubar. E os outros tocadores de mídia aqui. Que vieram por padrão. Foi o VLC. Aí o Paroli. E esse. Esse aqui eu já mostrei né. Esse aqui eu já mostrei eu acho. Ah tá. Ele é um tocador de vídeo. Então. E aí na parte do sistema aqui. As configurações. Ele vem com o Gnome Software. O Gnome Software também demora um pouquinho para. Eu acho que é justamente por causa do kernel. Na aula Tense. Ele demora um pouquinho para abrir. E na hora que ele abre. Ele demora um pouco para aparecer os aplicativos. Não é que nem outras versões que você abre. Ele já aparece os aplicativos. Beleza. Já está pronto para você mexer. Então ele é um pouco mais lento aqui. Então deve ser esse lance do kernel aí. Enquanto ele abre. Vamos lá. Continuando aqui. Então alguns outros aplicativos de diferente aqui. Ah eu instalei aqui o driver NVIDIA funcionando na versão 32 bit. Driver proprietário. Aqui na parte de rede. Ubuntu Studio Controles. Aqui. Deixa eu abrir. Vamos lá. Olha lá. Pode ver que o Gnome Software está demorando para aparecer os programas dele aqui. Mas ele aparece. Então esse aqui é o Ubuntu Studio Controles. Vamos lá. Se eu não me engano aqui. Não está demorando. É o kernel que faz isso. Com certeza. Nossa. Está quase travando o meu sistema aqui. Que estranho. Está bem lento. Bom. Vamos lá. Então eu abri aqui o Ubuntu Studio Controles. Mas não sei. Ele fechou. Não sei por que. Real time. Está o Evandro. Ubuntu Studio Controles. Eu vou dar um OK aqui. Eu acho. Será que é para me conectar em rede? Não sei. Então tem esse Ubuntu Studio Controles. Que não está abrindo. Está abrindo. Mas eu não sei direito para que serve. E tem esse Ubuntu Studio Meta Installer. Que é para você instalar mais alguns recursos de áudio. E vídeo. Fotografia. Então é só selecionar aqui. E aí você clica aqui em OK. Eu nem testei instalar nenhum. Vamos lá. Vou selecionar esse aqui. E vou dar um OK aqui. Aí ele vai pedir minha senha de administrador. Dá um OK. Aí ele está completando. Ah já. Instalou já. Beleza. Está instalado. E aqui o Gnome Software. Funcionando aqui para você. Tem os programas. Os programas que já tem instalado aqui. Aqui você procura as categorias. É a mesma coisa aí das outras versões. Aqui os programas que eu tenho instalado. E aqui se há alguma atualização no momento. No momento não há nenhuma. E beleza. Eu vou fechá-lo aqui. E o que mais que tem diferente aqui. O que mais aqui é a mesma coisa. E aqui o Ubuntu Studio. Informações dele. Então aqui tem a ajuda do Ubuntu Studio. Para quem quer conhecer mais os aplicativos. Talvez aqui tenha alguma coisa relacionada. Eu não olhei. Deixa eu clicar. Ele vai abrir uma página aí. Deve ter uma comunidade aí dele. Para o pessoal ter dúvidas. Acho que o que mais vai ter dúvida aí. Gerar dúvidas. São a maneira de utilizar esses recursos. Principalmente de áudio. Que eu achei bem. Bem interessante. E ao mesmo tempo complexo. Então. Aí depois tem aqui para contribuir. Com o Ubuntu Studio. Sobre o XFCE. Que é a interface gráfica. O Ubuntu Studio. O fórum deles aqui. Então já está todo o link aqui. Para o pessoal ir atrás. E participar. E aprender. Só querer. Só. Para quem gosta aí. É aqui o Ubuntu Studio IRC. O Ubuntu Studio Mining List. E o Ubuntu Studio Website. E acabou. É isso aqui. Então esse é o Ubuntu Studio. Versão 16.04. Para quem curte aí. Mexer com o áudio. Gosta de música. Fotografia. Imagem. Vídeo. Etc. Etc. Esse aqui é um. Eu penso que seja um sistema interessante. Para aprender. Para quem quer. Utilizar recursos aí. Nessa área. Beleza? Então vou encerrando por aqui. E. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo. Obrigado.